Boa tarde a todos e todas, vamos iniciar aqui pela audiência pública, quero convidar para compor a mesa conosco aqui o relator, deputado Ilson Filho, compor aqui com a gente e também quero convidar também para sentar-se à mesa o Alberto Geraldo de Paiva Dornas, que é presidente da Confederação Nacional de Sobrecimento de Ensino. Então, com alegria, nós recebemos o senhor aqui. Quero também pedir aos deputados e deputadas que são responsáveis pelos seminários, aqueles que ainda não marcaram a data, que pudesse comunicar à nossa Secretaria da Comissão Especial. Então, para dar início aqui à nossa audiência, quero passar a palavra para o nosso convidado. O senhor terá 20 minutos para a sua exposição. Tenho com a palavra o nosso presidente da Confederação Nacional de Sobrecimento de Ensino, Roberto Geraldo Paiva Dornas. Com a palavra. Senhor deputado, senhor deputado Ilson Filho, deputado Izalci, senhores deputados, senão nomeio, vou ter o prazer de obviar, evidentemente, daqui a pouco, quando conhecê-los. Inicialmente, devemos esclarecer, em nome de quem aqui estamos, dentro da organização sindical brasileira prevista na Constituição da CLT, os sindicatos têm bases regionais, municipais, às vezes estaduais, e congregam diretamente os integrantes da categoria, deputado e regional do Lopes, que sabe demais. Os sindicatos se reúnem em federações e as federações se congregam numa confederação, que é nacional. A confederação é exatamente a confederação da categoria econômica de estabelecimento de ensino, representando, por dever constitucional, todas as escolas particulares brasileiras, de qualquer natureza, de qualquer nível e de qualquer tipo. Que são, esses dados variam um pouco, são hoje cerca de 43 a 44 mil, se computados por entidades mantenedoras, espalhadas pelo Brasil, a corretora. O primeiro deputado regional do Lopes, a iniciativa e a esta comissão, por vir tratar de um tema que não é novo, mas é sempre polêmico, que é o ensino médio. E nós chamamos isso de a inclusivada do ensino médio. Como encaminhamos o material para projeção, nós vamos tentar nos conter, dentro desse material, alguma coisa que fica depois. Nós chamamos a inclusivada do ensino médio. E deve ser uma daquelas inclusivadas que, no passado, se viu para muito despacho, porque a inclusivada continua. E isso tem início, ainda no século XIX, resquício da colônia, em que a dúvida foi sempre essa, essa eterna discussão. O ensino médio é terminativo ou o ensino médio é meramente propedeutico para aqueles que pretendem a continuidade no nível superior? Se justifica que, em termos de colônia, aqueles que pertenciam à elite, qualquer elite, seja ela intelectual, econômica, o que fosse, preferiam ir fazer curso superior e muito, na maior parte das vezes, na Europa. Tudo bem. E, então, se dizia que havia um ensino médio. E assim foi, no início, com a chamada Escola de Artes e Ofícios, um ensino médio com um viés, que era um viés da continuidade, propedeutico, de acadêmico, de educação geral, apenas, e um ensino médio destinado àqueles que queriam ou precisavam de imediatamente trabalhar até para a sua própria manutenção. Isso gerou, na história da educação nossa, até um preconceito, onde se dizia que escola profissionalizante era escola para pobre. O termo mesmo usado era para filho da lavadeira. E a verdade é que essa dicotomia maniqueísta, é bom que se diga, ela vem do século XIX e atravessou o século XX, está no século XXI, e ela continua da mesma forma. E soluções diversas já foram tentadas. Pelo próprio radicalismo, às vezes, das soluções, não se chegou a um bom resultado. Nós voltamos hoje, com a inclusividade, no ensino médio, principalmente para o aluno. Hoje, chamado médio, que já foi segundo grau, já foi colegial, e colegial tem uma característica interessante, e talvez a mais interessante até hoje, que já ocorreu, da mesma forma existe. O que acontece quando se lida com jovem ou com adolescente, e às vezes com adulto, porque nós não podemos esquecer que quando se fala em ensino e educação, se pensa na criança e no jovem apenas. Há muito adulto, é muita gente, depois de adulto, que vai poder continuar os estudos, além daquilo que é o seu início. O que é que, a dúvida, que assalta qualquer um, e se pode perguntar a qualquer um com 15, 16, 17, 18 anos, quando ele entra no ensino médio, o que ele pretende e para onde vai. E que vamos observar o seguinte, eu quero fazer curso superior, então eu vou me aprofundar, eu vou estudar, vou me preparar para curso superior. Muito bem. Mas, essa dúvida ainda se divide em uma subdúvida, que é curso. Será que eu posso fazer a mesma preparação, se eu quero medicina, ou eu quero engenharia, ou eu quero economia, ou eu quero direito? Em que eu devo mais me aprofundar? A outra é aquele que, a pretensão dele de início, e às vezes não é só pretensão, é necessidade, é de ganhar uma profissão, uma profissão técnica, de nível médio, engajar-se no mercado de trabalho, estar atualizado de acordo com a evolução e exigência do mercado de trabalho, o que não impede de, posteriormente, também, querer caminhar para o ensino superior. E essa dúvida assalta, principalmente, esse educando, quando ele sente, e ele quer, ser engajado pelo mercado de trabalho, e começar a ter seus próprios ganhos, e começar a construir sua independência. E uma outra coisa que ainda acontece, que eu diria que também é uma subduvida, mas ela acontece, se alguém termina um curso técnico, e adquire determinada especialização, a evolução do mundo moderno, faz com que várias profissões, de uma hora para a outra, desapareçam. Somem, pura e simplesmente somem. Ou então, os conhecimentos exigidos mudem. Essa pessoa sente a necessidade para atender o próprio mercado, até para manter seu emprego, de volta ao ensino médio, ou para ganhar, ou para aperfeiçoar. Essas dúvidas assaltam os estudantes. E essas dúvidas vão se refletir na escola. Infelizmente, nós já tivemos algumas soluções tentadas. Só preparação para ingresso no ensino superior. Então, o ensino médio é totalmente propiedêutico, totalmente acadêmico. Ou só preparação profissional. Ou as duas ao mesmo tempo. O que se viu no passado, e esse passado não é tão distante, porque ele vem na legislação inaugurada em 71, é que as duas coisas ao mesmo tempo, o resultado é péssimo. A boa escola técnica acabou deixando de ser uma boa escola técnica, porque ela teve que se preocupar também com a parte acadêmica. E a boa escola, que era específica da educação geral, teve que adotar uma formação, uma formação técnica. Aquilo que era especialidade, acabou numa mistura, uma mistura que não deu resultado algum. foi mudada essa legislação ainda, antes da nova LDB? Foi. Mas os efeitos já tinham acontecido nas gerações anteriores. Acabou, no momento, estragando uma e outra escola que perdeu a sua vocação, o seu moral, a sua própria origem e a sua própria filosofia. com a Constituição de 88, tudo foi englobado outra vez em ensino médio. E nós temos, na Lei 93, 94, 96, a atual Lei de Etriz e Bada de Educação Nacional, o artigo 34, quando trata do ensino médio, ele coloca, senão nós vamos chegar lá, mas ele coloca alguns, aí por volta de oito objetivos do ensino médio. Ele prepara o cidadão, ele prepara o técnico, prepara para o ingresso, o ensino de biografia, prepara para especialização, prepara tudo muito bem. Agora, o como fazer e quando fazer e quem vai fazer, isso deixa em aberto. E o resultado disso é que nós vemos há alguns anos que querem transformar o ensino médio em mero curso preparatório para vestibular. Que, de certa forma, acaba perturbando também o objetivo. se é mero preparatório para ensino para vestibular e perdeu-se o vestibular como era, a bandeira foi embora. Hoje, então, vamos transformar o ensino médio em mero preparatório para ensino, para o Enem. Essa preparação para um determinado exame que acontece na vida da pessoa, mas não é a vida da pessoa, não é a escolha. essa preparação, ela não precisa da escola regular. É da mesma forma que acontece quando abre um concurso público. Imediatamente aparecem vários cursos preparando só para aquele concurso público. É evidente. Pois, se existe a disputa e o número de vagas é menor, vai ganhar quem conseguir fazer mais gol em menos tempo. Então, isso aparece normalmente a consequência. Se existe a disputa, pode, em que regime for, em que país for, o número de candidatos é maior que o número de vagas, evidentemente que alguém vai preparar-se mais para tentar vencer. Mas isso aí é treinamento, isso é adestramento, isso não é ensino médio, isso não é formação, isso não é educação. E nós desembocamos hoje com o mesmo tipo de problema. Basta dizer, e aqui é bom que se diz, que hoje existe escola superior que ela se especializou não no ensino superior com preparação para a ENAD. Como existe escola de ensino médio que simplesmente a deixou de ser ensino médio com seus objetivos ótimos, amplos, para preparar para a ENEM ou para preparar para vestibular, quando o vestibular, no caso, era o mais forte. E os cursos técnicos, de certa forma, ainda, ainda sentem o efeito daquele preconceito e sentem o efeito também, além da valorização, sentem o efeito também de não ser o ensino técnico como deveria ser. Ora, evidentemente que a vida é mutável, as condições sociais, as condições econômicas, elas são várias. E é evidente que não há como alguém caminhar, seja numa especialização profissional de imediato, seja na formação técnico de imediato, ele não pode caminhar sem uma boa preparação básica. Para quem está projetando, eu estou nos defeitos do ensino médio, viu? Já vamos chegando logo aos defeitos. Sem uma boa preparação básica e, evidentemente, que educação geral. Não há dúvida nenhuma. A partir daí, então, alguém se especializa, mas não há como poder especializar ninguém, seja do que for, se ele não tem um bom consideramento de matemática da nossa língua portuguesa, hoje em dia de uma língua estrangeira, boa parte da química, da física, etc. Queira ele ir para o ensino superior ou queira ele ir para uma profissão técnica, uma formação técnica, ele tem que passar por essa base. Dividir, dividir em dois tipos de escolas, nós vamos ter a mesma coisa que já aconteceu no século XIX, no século XX, etc, etc, etc. Aumentar, ideal, seria, se pudesse aumentar um pouco mais a duração do ensino médio. Mas, atualmente, quando a educação básica passou, com a integração da educação infantil para 12 anos, o número já é suficiente. O número de anos já é suficiente, porque também não se pode prender para a criança, o adolescente, o jovem, muito tempo na escola, porque, além daquela formação que eleva da escola, até ele se adaptar no mercado de trabalho, ele tem que enfrentar a outra escola, que é a escola da prática da realidade. Eu costumo dizer que a escola é da diploma. Agora, se vai ser profissional ou não, é a prática que vai dizer, sai habilitado, ele sai certificado. agora, se vai dar certo ou não na profissão, isso vai depender muito de um outro momento que vai acontecer. Ocorre que o ensino médio tem um currículo repleto de conteúdo e disciplina. É uma enciclopédia total. São necessárias? São. Mas, no momento que existe um currículo e vai ter 10, 12 disciplina, 10, 12 conteúdos, tem uma frase que eu ouvi há muitos anos de um ministro da educação que ela diz muito, ele diz, no meu tempo a gente estudava muito de pouca coisa e ficava bom. Agora, nós estudamos pouco de muita coisa e estamos ficando nada. É. Realmente é. E isto, a massa, isso dificulta o educando. Dificulta. Ele diverge tanto que ele não sabe nem bem ele, por conta da próxima, eu vou me dedicar mais a isso ou mais aquilo. Se o Brasil fosse um país bem dotado dos institutos de seleção ou orientação profissional que pega, faz teste, entrega para o psicólogo para dizer só, você tem boa verbal, então, sua vocação é para essa, é para político, é para advogado, etc. A sua não, você vai ter que trabalhar em laboratório, a sua habilidade maior é essa aqui. se tivesse isso a mão para todos, muito bem, mas não existe. Não existe. Muito bem. A outra coisa, acaba não atendendo o aluno na sua opção. Eu não quero saber nada de medicina. Então, em medicina, por que eu tenho que aprofundar? Se eu não vou para medicina, por que eu tenho que aprofundar em física e química? Eu preciso da física e química básica. Hoje, eu comentava, conversava com o deputado e o seu filho e deu um exemplo. Redação do vestibular. Muito bem. O álcool, o vestibular, escolhe medicina. O aluno fez a belíssima redação sobre os efeitos nocivos e perigosos do álcool. Provavelmente, o outro, quando eu expor para o curso de sociologia e filosofia, como ele tinha mais aquilo, ele fosse apresentar o álcool realmente do ponto de vista químico. E que, fica uma perda. É evidente, se alguém quer ir para a engenharia, ele vai precisar de matemática, ele vai precisar de física, ele vai precisar de química, ele vai precisar de desenho. Se alguém vai para a engenharia, ele vai precisar de química, de biologia e de física. Se alguém vai para direito, para ciências humanas, ele vai precisar da língua, uma língua estrangeira, da história e da filosofia. Aí, já aprofundado. Não o conhecimento básico. É evidente que o conhecimento básico é importante, porque se eu não tiver uma base de filosofia, eu jamais vou conseguir desenvolver o pensamento lógico. E se eu não desenvolvo o pensamento lógico, eu sou um ser igual a pedra que rola, rola para cá, etc, etc, que não sabe se posicionar. Em algum momento, para o lado de cá, para o lado de cá, isso aqui se perde até o senso crítico. Senso crítico, nós percebemos hoje que a população, isso não é efeito do Brasil, a população mundial perdeu. perdeu, porque a rapidez dos meios de comunicação e o domínio dos meios de comunicação travaram um outro império no mundo, que é o império da comunicação. Se quem, o cliente dos meios de comunicação, se ele não tem um senso crítico, ele engole o que vem do jeito que vem. Ele não sabe nem raciocinar, isso aqui está, aqui estão certos, aqui estão errados, a visão aqui não é essa, etc. Então, essa visão tem essa cor, essa visão tem essa cor. Evidentemente que se é filosofia, se é capacidade de análise, se é capacidade de classificação, as pessoas vão gostar ou não vão gostar, mas costumam de gostar de coisas, faz hora e não gostar que hoje é tarde demais. Mas se for embora. Muito bem, a outra fica na dificuldade de retorno para aprofundamento, que se vai fazer um curso todo, o tempo todo, outra vez, é começar desde o início, é muito difícil. Há necessidade de uma avaliação externa de qualquer espaço, seja pública, seja privada? Há. Um dos meios, mas um apenas, um dos meios de avaliação é no exame nacional pelo Estado? É. O outro meio de avaliação é pelo vestibular? É. Mas essa avaliação é apenas específica para o ingresso em si superior, o ingresso nesse ou naquele curso. e no todo e na formação do indivíduo, do ser pensante, do ser crítico, onde é que está? Agora, se permite o ensino médio desenvolver-se dessa forma? Não. Ele praticamente é um carro puxado à força. então, nos parece que, às vezes, retornar ao passado, às vezes, saudosizo, mas, às vezes, encontrar solução melhores e, por um motivo qualquer, não tiver paciência para continuar com ela e se perdeu. Como solução geral, nós entendemos o seguinte, é preciso uma base de educação geral necessária a qualquer profissionalização posterior, isso se pode fazer com a base nacional comum, como prevê a LDB, que ela seja a base nacional comum, sim, e aí a educação geral mesmo, ela leva um, dois anos, por aí, é. se alguém estiver bem preparado nessa base de educação geral, ele terá mais facilidade do que depois vai ser especialização, vai ser o aprofundamento. Então, a segunda parte seria uma segunda parte de especialização. Como é especialização? Eu quero uma formação técnica, uma formação profissionalizante de imediato. Bom, então, daqui para frente, você vai para isso. mesmo aqueles conteúdos de educação geral que você estudou, aqueles que são aprofundamentos para o seu exercício técnico, imediato. Não, eu quero ir para curso superior. Muito bem, então, vai aprofundar em curso superior. Vai aprofundar para continuar a criar realmente uma base que te dê condição de desenvolver necessariamente que não basta você pegar o diploma, basta você estar preparado para esse diploma e preparado para o exercício. Então, vai aprofundar. Agora, vai aprofundar em tudo? Não. Parece que eu vi um projeto, deputado de Zalci, que nesse ponto ela acerta quando ele diz assim a preparação por área. É. Então, em síntese, o que nós entendemos é o seguinte, começa-se o ensino médio com a base nacional comum do currículo, aí é a educação geral, a base necessária para qualquer vetor ou viés que se quiser depois. Por opção do aluno, por opção da escola, porque a escola também vai depender das suas condições, eu disse aqui de quando se obrigou o ensino, na época, segundo grau, ser obrigatoriamente técnico e de formação geral ao mesmo tempo, o que aconteceu com a escola pública é o seguinte, deputado aqui, ela não tinha curso técnico realmente para valer, curso a cara, é difícil, equipamento é outro, equipamento, material, laboratório, etc. A escola pública, premida para quem deu essa necessidade, criou a função de curso de análise clínica, mas não sei o que, ela disse aqui, eu dizia, do jeito que tem curso de análise clínica, vão poder fazer exame em fese e mosquitos, vai fazer, é, vai faltar até mosquitos para poder fazer esse exame, que é simplesmente o cumprimento da lei. Agora, se ela é uma escola técnica e nós temos vários exemplos, os CETECs no ensino médio mostraram em termos de educação fundamental os SENAIs, os SENAIs são de tirar o chapéu e merecer tudo o que eles fazem pelo país, sempre foram, muito bem, mas se ela é especializada aqui, então chegou a hora de optar, o aluno vai optar, muito bem, ou dentro da própria escola as vertentes existem, ou ele muda para uma outra escola, agora, aqui eu quero uma parte CETEC, eu quero tal curso, eu quero um curso que me prepare para a indústria, eu quero um curso que me prepare para a farmácia, eu quero um curso que me prepare para a agricultura, eu quero um curso que me prepare para ser professor até quinta série, porque ainda existe falta de professor e ainda é o melhor professor, foi o que mais funcionou até hoje, ainda é, ou então, se não, eu vou direto para o ensino superior, você vai direto para o ensino superior, mas eu vou direto para o ensino superior, eu vou fazer o quê? Aí eu vou para a medicina, eu vou para a engenharia, eu vou para a economia, eu vou para a informática, eu vou muito bem, então, essa segunda parte, ela é por área, o aluno opta, a escola oferece, essa escola aqui não tem, a outra tem, as próprias escolas podem se integrar nesse sentido, e que permite também o retorno, terminei esse, fui bem, sei lá, entendi o curso superior, não gostei, eu queria trabalhar, a minha situação agora piorou muito, eu preciso trabalhar, tudo bem, eu volto, faço a parte técnica só, eu já fiz a parte técnica, eu quero entrar no curso superior bem preparado, a equivalência tem que haver, terminando, terminou o tempo, com o outro, ele pode tentar, bom, mas eu quero ir bem preparado, bom, então, eu volto a fazer só essa, ou então, haverá gente que fala assim, já vi isso, muitas vezes, vou fazer as duas, eu posso, eu tenho condição, eu faço um de manhã, eu faço o outro, a noite, etc, o outro não tem condição, vai se dar à noite, vai se dar à noite mesmo, e aí, eu quero lembrar uma coisa, bem que é atrapalhar nesse país, quantas e quantas pessoas, nesse país, se tornaram importantes e grandes, estudando à noite, eu consegui, chegar, até o segundo ano, que aí já posso até dizer, até o segundo científico, estudando durante o dia, bom, mas quando chegou a estudar o segundo científico, não tinha mais nada, eu tinha que trabalhar, e como é que eu ia trabalhar, e tinha que me manter, muito bem, como é que eu ia trabalhar, se eu só podia estudar à noite, mas aluno do turno da noite, é um aluno que trabalha, e eu fui professor, e tive escola, de curso noturno, às vezes, às vezes, a gente tinha que deixar o aluno dormir, porque ele estava levantando, cinco horas da manhã, carregando a marmita, embaixo do braço, trabalhando o tempo todo, para chegar ali, às vezes, sem janta, é um dado muito interessante, chegar a uma cantina, de uma escola dessa, à noite, do psíquico de viência, que a gente não vendia muito, vamos chegar no meio do mês, e dentro, e vendia mais, mas por que o dinheiro acabou? O dinheiro acabou, então não serve, às vezes, conforme, muita gente dava a prova, quando olhava o aluno, estava dormindo, e não tinha condição, mas querer que o turno da noite, tenha a mesma estrutura, a mesma duração, o mesmo tempo de aula, o turno da noite, que era para nós, é para ter aula de sete horas, da noite, às 22, hoje, como 22 é madrugada, pelo menos, que a turma que vai para a balada, ainda é início, é, é, a necessidade mais, mas eu não tenho como, já quatro horas, de aulas, no turno da noite, exigir, exigir, 200 dias, se o nosso calendário civil, não permite, o calendário civil, existe culturalmente, quando a nossa calendária, o ano já vi, 2014, você, em vez de olhar os dias pretos, olha os vermelhos, os dias, é feriado, vai até para o feriado, iiii, feriado aqui vai coincidir no domingo, iiii, é ruim mesmo, é certo, bom, mas isso no turno da noite, é dificilmo, ora, o turno da noite, sempre foi feito, e bem feito, ele sempre foi feito, o seguinte, ou a duração da aula, é menor, ou o número de aulas, é menor, ou o próprio ano letivo, é menor, nós avançamos muito, como partido, para 200 dias letivos, que é difícil, fazer 200 dias letivos, no Brasil, no Brasil é difícil, e 800 horas, não precisa, é só permitir, que o turno da noite, trabalhe, com a carga horária diária menor, e estenda mais, porque o ano letivo, não tem que coincidir com o ano civil, eu posso começar, no janeiro, terminar no fevereiro, aí eu começo o outro, então, isso tem faltado, esse atendimento, a este, que quer fazer o turno da noite, principalmente, quando ele retorna, e a própria cultura, atrapalha nesse sentido, no final, nós, estou deixando esse material, todo, ele tem projeção, nós entendemos o seguinte, continua as 2.400 horas, continua as 2.400 horas, agora, vamos dividir isso, vamos dividir isso, 1.500 horas, pega a primeira série, segunda, parte da segunda, só, com a educação geral, básica preparatória, base nacional comum, para tudo quanto a, muito bem, vão sobrar, 1.480, nós estamos colocando, vão sobrar, 920 horas, bom, essas 920 horas, são especialização, quer fazer curso técnico, bom, então, esse, eu quero aquele outro, então, para cá, esse, eu quero esse outro, então, você vai para cá, eu quero, continuar aprofundando, meus conhecimentos, fazer um bom curso superior, então, o seu esse, agora, o seu curso superior, você vai para onde? Você vai para áreas médicas, você vai para áreas sociais, você vai para as exatas, bom, então, aqui, você tem aprofundamento, naqueles conteúdos de educação geral, que você vai ter aplicação direta, um dia, eu comentei com o deputado Wilson Filho, o seguinte, eu estava fazendo o segundo científico, é a escola pública, fui fazer um teste de orientação, felizmente consegui, aí, me disseram, e pula imediatamente do científico para o clássico, o clássico era o preparatório, para quem ia fazer ciências humanas, ciências sociais, o científico era o preparatório, para quem ia, a engenharia, a medicina, pula imediatamente, porque, do clássico, você está preparando, para aquilo, que é o seu vocacionamento, para aquilo, que é a sua condição, se você fica no científico, você vai esbarrar, e pela frente, só que eu voltei à escola, e ela disse, não, não tem, não tem transferência, e continua no científico, fiquei no científico, disse para o científico, mas, com quem, sacrifício, o científico, para pegar o meu rambo, que era magistrado, que era jornalismo, que era direito, e eu sei, por exemplo, que o que eu ia sofrer, se eu tivesse que passar, para uma escola, que não custaria, me exigir química, ou física, a do ensino, não me agredei, mas, dali para frente, não dava, então, 920 horas, nós complementamos, com a parte técnica, agora, nessa parte técnica, evidentemente, que é uma coisa, não adianta, ninguém fazer curso técnico, profissionalizante, e simplesmente, teórico, ele precisa do estágio, ele precisa enfrentar, no trabalho, eu costumo dizer, repito, na escola, a gente tira diploma, a gente certifica, aprender, é diferente, não vamos computar o estágio, porque mesmo o estágio, já pode ser remunerado, a Rússia, tinha um sistema, a Rússia antiga, antiga não, a Rússia de, daqui a pouco, ela tinha um sistema, a gente tinha que ver, que funcionava, era bem, cada um podia, cada um podia não, porque também era orientado, vai fazer, esse curso superior, você, esse curso superior, você, terminou o curso superior, terminou, voto de diploma, você não tem não, o diploma vai ter, na hora que você comprovar, que no município tal, você trabalhou nisso aqui, tá, como estagiário, você volta, aí você recebe o diploma, que aproveitava uma mão de obra, que supria as necessidades regionais, mas o estágio era feito, realmente, dentro da fazenda, ou dentro da indústria, ou dentro da empresa, o que fosse, que é uma boa coisa também, que pode ser copiada, nas 920 horas, não estamos colocando estágio, mesmo que o estágio é remunerado, mesmo que a empresa precise do estágio, o próprio serviço público, precise do estagiário, o estágio é o outro modo, é a outra escola, é que complementa a escola teórica, etc. Mas então, 2.400 horas, 1.580 educação geral, base nacional comum, 920 destinado, a especialização, se é para continuar, em curso superior, é aprofundamento em educação geral, e por área também. E o ensino, o ensino noturno, merecer uma possibilidade, ele pode fazer em 3 ou 4. Então, a sugestão nossa é a seguinte, dura, no mínimo 3, e no máximo 4. Esse máximo 4, é exatamente para poder atender as 2.400, para fazer em 3 ou 3,5 ou 4 horas, mas com a condição de ser digerido bem por aquele aluno que é do tom da noite. Senhor deputado, nós tentamos sintetizar ao máximo, temos esse material, estamos, entregamos para projeção, se for o que a passamos também, esse resumo, e se num determinado momento precisar preencher resumo, a gente preenche e não preenche com a letra de médico, não. Então, muito obrigado, estamos à disposição. Quero agradecer ao professor Roberto Dornas, dizer que a sua exposição, ela é muito rica, porque, de fato, é uma encruzilhada mesmo, ou seja, há uma, há sempre uma disputa, do ponto de vista até um pouco ideológico. Então, se o ensino médio deve ser propedeutico ou tecnológico, sim, pode ser ao mesmo tempo os dois juntos, o que nós estamos chamando de integral e integrado. Pelos argumentos que o senhor coloca, essa experiência de fazer integral ou integrada, pode perder energia do ponto de vista daquilo que a escola tem como, de competência, né? Ou seja, se ela é uma boa escola do ponto de vista tecnológico, ao aderir também à base comum nacional, ou, não base comum nacional, mas o que é hoje, né? O ensino médio mais encicloprético, do conhecimento geral, ela pode perder energia. E o vice-versa, né? Então, é um debate. Isso atrás da experiência que, de fato, já ocorreu no Brasil durante esses dois séculos, de fato, já vivenciamos essa experiência, né? A minha avaliação, o modelo dos institutos federais e dos antigos CFETs é um modelo também, é um modelo que, ele tem um pouco esse foco que o senhor traz, que é, na verdade, primeiro, os dois primeiros anos, ele tem mais uma base geral, né? mais comum, e ele, no final, apesar do que a forma de acesso não é assim, esse é o erro. O aluno, ele tem que fazer, a priori, uma escolha, sem ter uma nova oportunidade, no contato com o curso, de fazer uma nova opção, né? Que isso ocorre nas universidades também. É muito difícil você, eu vejo universidades, tem universidades que só tem engenharias, mas no vestibular o menino já faz específico para uma engenharia. Poderia ter engenharia nos três primeiros anos básica e no quarto e no quinto a sua especialização. E poderia ter o engenheiro geral, que em alguns países tem também o engenheiro geral, com a formação de curta duração, né? Não é do curta, de menor duração, mas o Brasil precisa de engenheiro de um conhecimento geral. Eu acho que é uma grande contribuição, né? Nós, de fato, essa proposta, ela é interessante, mas, ao mesmo tempo, ficou uma dúvida, né? A escola do ensino médio, ela iria, na sua opinião, ofertar parte profissionalizante específica como terceiro ano tendo uma área específica, um arranjo produtivo específico, né? Ou o aluno, ao concluir a formação de base comum, ele buscaria uma outra escola que pudesse dar ele aquela formação que ele, naquele momento, acha que tem vocação, né? Então, um pouco dessa pergunta. E, por último, quero aqui dizer que se a escola do ensino médio fosse de tempo integral, o senhor acha que é possível nessa mesma escola essas informações ocorrem concomitantemente, ou era melhor também dividir em dois momentos, né? O profissionalizante com a formação propedeutica, o senhor chama de base comum nacional. Então, essa pergunta. Quero passar para o relator, depois, para o Jesus. Senhor presidente, muito boa tarde, boa tarde a todos que aqui estão, boa tarde ao nosso palestrante, nosso convidado de hoje, para o senhor Dornas. Boa tarde, João, boa tarde a todos os membros do Cofenem. É um prazer muito grande recebê-lo aqui para o senhor Dornas, até porque eu tive a honra de ir e se fazer presente a uma reunião do Cofenem, se eu não me engano, um mês, pouco menos que isso, e pude ir lá ver mais detalhadamente num prazo e num período de tempo maior do que aquele que o senhor poderia ter ter tido a permissão de falar aqui e vi de forma detalhada ideias muito bem colocadas sobre o ensino médio. Quero dizer, Reginaldo, me contento em ouvir as respostas das suas perguntas, então, sobre questionamentos eu não vou fazê-los, mas eu parabenizo o professor Dornas, Reginaldo, porque eu creio que ele tem sido entre todos que já passaram aqui, um dos que mais trouxe a ideia do instituto, da instituição, da confederação no qual ele representa, de forma mais objetiva. Isso é importante porque muitas audiências que nós temos aqui, nós, infelizmente, conseguimos tirar pouca coisa de concreto no final da audiência pelo convidado ter sido muito abrangente, muito genérico e não ter trazido para a prática aquilo que ele pensava. E eu vi que o senhor preparou esse material colocando aquilo que achava que era defeito, colocando aquilo que achava que poderia ser solução. Então, isso é muito importante. Já pedi para o Robson para encaminhar para o meu e-mail pessoal essa apresentação e fiquei muito contente não apenas de ele receber aqui, mas também de ter ido à reunião e fico à disposição para ir para qualquer outra reunião da Cofenem que nos alegra não apenas com a presença mas com a participação já que representa as escolas particulares de todo o nosso Brasil. Obrigado. Obrigado, relator, deputado Wilson Filho. Passo a palavra para o deputado Jesus Rodrigues. Boa tarde, presidente Reginaldo, relator, Wilson Filho, os demais deputados. queria também concordar com o nosso relator de que essa foi uma das palestras mais didáticas, mais claras que eu tive até agora nesse acompanhamento aqui dessa nossa comissão especial de reformulação do ensino médio. E queria também ser muito prático na pergunta. esse núcleo básico nacional que o senhor se referiu, que matérias ele teria? O que de matemática, o que de história, de geografia, que assuntos seriam? Essa é uma curiosidade. E se eles incluiriam, por exemplo, matérias que não são matérias, mas que eu não sei se, por exemplo, nós poderíamos pensar que teria nesse núcleo lá educação financeira, empreendedorismo, coleta seletiva, educação sexual, preservação do meio ambiente. Esses assuntos iriam em que momento que eles poderiam entrar dentro dessa sua proposta? Então, faça a palavra para o nosso expositor. Deputado Reginaldo Lopes, você já tocou num ponto. Os CETETs, que eram excelentes escolas técnicas, de início começava que, para entrar no CETET, tinha que entrar no primeiro ano. Então, se no meio do caminho o aluno achasse que não era a minha praia, eu tinha que voltar a começar tudo de novo. Começar realmente com a base como hoje eu conversava que meu filho quando chegou no segundo ano de ensino médio, um dia esses bois estavam numa escola que era a escola da natureza providencial acadêmica, esse morro de escola técnica. Não era escola para conhecer. você está achando que ia para a escola técnica, vai para a escola técnica. Aí chegou no final do ano a escola técnica ficou me olhando assim, o pai a escola a escola a escola a escola a escola e assim, não deu certo lá, quer voltar para cá. Então, volta agora, que é o momento da opção que tem retorno e tem continuidade. Muito bem. Um dos problemas realmente era esse. Tinha também por base isso, elas começavam com a base comum de educação geral, depois que se precisava. em vez de não mexer com a química teórica e química orgânica ou química não orgânica, eu vou para a química aplicada. Em vez de ficar em fórmulas de físicas e as teorias de física, eu já vou aplicar a física realmente lá na eletricidade, no que fosse, etc, etc. Isso havia. Como havia, e havia também, aí é bom que se diga, eu toquei aqui. quando se chegava ao ensino naquele tempo chamado colegial, eu disse, bom, muito bem, eu vou fazer o científico. Então, eu vou fazer o científico, eu estou querendo caminhar para a medicina, para a engenharia, por aí. Eu vou fazer o clássico, bom, eu quero caminhar para a direita, quero caminhar para a filosofia, para o baixíssimo, por aí. Mas eu vou para as ciências exatas. Bom, então, o caminho era outro. Era. Eu ia para o científico, o clássico ou não, ou o técnico industrial, ou o técnico agrícola, o técnico comercial. E se tinha bons técnicos, ele tinha também a base da educação geral comum. Muito bem. A transição, ela tem que ser feita. Pela escolaridade, o número de horas cursadas e o número de séries cursadas que colocaram séries ao ano, evidentemente, se permitir mudar, tem que mudar mesmo. Eu não vou esperar que alguém erre para depois, depois, agora tem que continuar a errar, tem que continuar a errar, não retornem aqui no momento. A oferta, e esse foi o erro da LDB de 71, quando obrigou as duas coisas. Obrigou as duas. Então, uma escola, que é ótima escola técnica, ela teve que enveredar por aquilo que não era o caminho dela. Ela não tinha nem know-how, nem experiência, nem equipamento, nem condição para aquilo. e a outra, a de educação geral, foi para a parte técnica, não tinha nem equipamento para aquilo. Então, a oferta da parte especial vai depender da opção do aluno no momento que ele fizer e vai depender da oferta que ele encontrar na escola. Eu não vou pegar a minha escola no momento, se eu vou transformar a minha escola em técnica, industrial, vou oferecer a base para a técnica industrial. Não, não vou, porque eu não tenho condição. Então, aqui você não vai poder continuar aqui. Eu tenho essa área, aquela área, aquela área. Agora, transitar dentro disso aí é possível. E o próprio retorno. Ah, eu fui a essa série agora. Não, não, eu estou gostando. Então, eu devo retornar. Aí, dependa da condição do aluno da escola, as condições que ela tem em termos de ensino, de preparação, de know-how, etc., da opção do aluno e ali pode transitar livremente. O fazer as duas coisas ao mesmo tempo, nós temos alunos e temos alunos. Temos alunos que para fazer uma coisa só já é difícil demais para ele. Ele vai devagar, é mais limpo, etc. Mas temos que, em compensação, se deixar ele se passa por cima da gente pela velocidade e rapidez que ele tem. Então, ele tem condição e ele faz as duas de uma vez. O retorno é importante. se eu terminei um curso técnico ou terminei esse aqui de habilitação geral, eu quero retornar, eu vou retornar para 950 horas, não para curso todo. E eu vou encontrar em várias escolas. falar, eu estou com 40, 50 anos, agora acabou a minha profissão, eu vou voltar sim. Vou voltar, vou entrar ali, vou fazer, eu vou fazer 950 horas apenas, 920 horas. Eu não tenho que fazer o curso todo no repórnio. Não sei se respondi bem, porque a primeira vez, sempre é a mesma coisa. porque a gente costuma dizer que o ensino médio no Brasil é uma cópia da escola norte-americana, que é uma única... Ou francesa. Ou da Europa, que é... Mas há uma... Porque daí culminou, né? Uma única escola e um conteúdo, não é isso? Então, diferente. Na francesa, você tem várias escolas, apesar que cada escola tem uma especialidade. O que o senhor propõe é que, de fato, as escolas do ensino médio, elas têm como comum o currículo mínimo nacional. Chamos de base nacional comum, que isso a gente chama de núcleo duro, vamos fazer, do ensino médio. E aí, depois... A diversificação. A diversificação. cada escola, a partir da sua expertise, ninguém vai colocar para uma escola uma expertise que ela não tenha. Então, isso parece um pouco com o modelo da França, mas não é a mesma coisa, porque, na França, de fato, as escolas, são várias escolas diferentes do ponto de vista da formação, mas não tem na escola a base comum. Então, seria um pouco diferente, porque, na minha opinião, parece mais moderno do ponto de vista de permitir. A base que nós discutimos, tanto com o Conselho, com o Conselho de Secretários de Educadoras de Educação, tanto que nós já discutimos aqui na nossa comissão, com os secretários, com o próprio MEC, com o Ensino Médio Inovador, que é do Conselho Nacional de Educação, ele fala no Currículo Nacional Mínimo, comum, ele sinaliza um pouco nessa direção, mas não define com clareza, por isso que o senhor está aqui todo elegiado por nós, dizendo o seguinte, não, uma parte da carga horária é assim, todas as escolas ofertam, e depois, no terceiro ano, o que a gente podia chamar de quase pós-médio, que a gente, de fato, está oferecendo no Pronatec, não sei se eu estou falando bobagem, como algo para dar uma nova oportunidade àqueles que, de fato, não inseriam nem no mundo do trabalho, porque não foram qualificados nesse sentido, e não tiveram as habilidades laborais desenvolvidas, mas também, com o Ensino Médio tão protetêutico, ele mesmo assim não conseguiu entrar na universidade, portanto, ele teria ali uma nova formação, que é de 900 a 800 horas, que o Pronatec está ofertando, só que o professor traz, vamos por isso, pós-médio, para a escola regular, ou seja, é possível, nos três anos, fazer as duas coisas, ou seja, garantir a base, 1.500 horas nacional comum, e depois, o menino escolhe, se ele vai se aprofundar, para ir para um bom da universidade, que está correto, mas, ao mesmo tempo, ele poderá se especializar as suas habilidades laborais para o bom trabalho, então, seria um modelo, né, então, é criativo. Complementando, o pós-médio está previsto na legislação atual, mas não vinga, não vinga por um motivo muito simples, aí entra num outro ponto que foi levantado, o tecnólogo do curso superior, que com dois ou três anos o jeito tem curso superior, recurso superior, é status, ainda é, o Brasil ainda continua sendo o país dos bachareis, não tem a dúvida nenhuma, então, é, eu não vou fazer ensino médio um ano depois ainda, não é um ano direto na faculdade, faço o tecnólogo, porque o primeiro ano já foi, aí realmente matou o pós-médio, o pós-médio, nesse ponto matou, é, mas não ofertaram, porque ofertaram a escola superior, evidentemente, ela podia fazer o tecnólogo, ela fez o tecnólogo, aí o aluno disse, eu não vou ficar fazendo aqui, eu vou fazer tecnólogo, não foi esse pós-médio, agora o outro exemplo, esse exemplo eu posso dar, eu tinha uma escola técnica de comércio, a escola técnica de comércio, formava os contadores de Bradesco, e todos os grandes bancos do Brasil, durante muitos anos, muito bem, numa hora, uma lei determinou que ninguém podia ser corretor de imóvel, se não tivesse o curso técnico, médio, de corretor de imóvel, chamar transações imobiliárias, quando eu olhei aqui, tinha um monte de gente que estava no mercado, trabalhando e, não podia continuar, eu criei o curso de transações imobiliárias, com duração de um ano e um mês, o que eu tive foi aluno que 40, 50 anos, mas você reformou em direito, eu reformei em direito, mas eu virei, foi corretor de bota, agora eu preciso disso aí, é o retorno, é o exemplo do retorno, não sei se respondi, deputado Jesus, é Jesus ou é Jesus? Jesus sempre é melhor, é tudo a mesma, tudo é milagre, é, base nacional comum, a atual lei, ela diz que, toda escola deve ter uma base, existe uma base nacional comum, que é aquela que tem que se estudar em todas as escolas, em toda a educação básica, e pela qual se faz a transferência, a transferência deve ser pela base, pelo cumprimento da base nacional comum, agora deixou o Conselho Nacional de Educação, a definição dos conteúdos das primeiras componentes, elas estão definidas, se não me falar a memória, eu vou dizer, língua portuguesa, matemática, eu estou partindo aí do fundamental, ciências, estudos sociais, isso que não pode chamar de estudos sociais, quando ele leva a grade de sociais, a secretária da educação, arrepio, etc, etc, que é, a rigor é, a rigor, falando do popular, português, matemática, geografia, história, ciências, aí vem, vem assim, a partir de quinta série, uma língua estrangeira, normalmente, hoje, o inglês, não quer dizer que uma comunidade, não escolha outra, mas depois vem assim, educação física, depois vem artes, que já foi educação artística, quando chega no ensino médio, a ciência começa a desdobrar, em física, equipe, biologia, então ela já aumenta, aí vem a filosofia obrigatória, a sociologia obrigatória, o resultado, o currículo, desse tamanho, é o pouca coisa, de muita, por definição, do conselho, esses conteúdos, todos, que o senhor acabou de citar, esses conteúdos, esse tem que ser conteúdos programáticos, ele entra num programa, determinada disciplina, então, o estudo de etnias, bom, ele vai ter que entrar com o programa de história, o que está faltando na base nacional comum, é definir, um, os conteúdos programáticos mínimos, eu tenho um currículo mínimo, mas eu não digo o que tem que estudar, isso fica, e tem mais, tem um outro bote que faz encarecer o ensino, ele fica por conta da escola de Z, como é que é o meu programa, o que é que eu estudo aquilo, o que é que eu coloco no período, eu coloco história do Brasil, antes ou eu coloco história geral, antes, ou eu coloco as duas juntas, essa definição faltou, e há uma coisa muito simples, eu estou dizendo encarecimento de ensino, encarecimento vai acontecer no livro didático, porque isso, a experiência anterior, havia o seguinte, e era do Ministério da Educação, até ditatorial, sim, e na língua portuguesa, na primeira série tem que se dar isso, 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 também com isso, aí já dava o objetivo, o professor de português sabia, eu estou dando uma aula para essa série, aqui, o meu aluno tem que sair daqui, competente nessa parte, o outro pegava, na segunda, isso, 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 bom, ele deve saber isso, então eu continuo daqui, isso desapareceu, no livro didático, o que acontecia é o seguinte, pegava-se o melhor professor de história, encomendava a ele o livro de história, como aquilo era comum no Brasil todo, a vendagem era muito maior, o custo do livro cair, hoje, o homem deixou o programa, o programa, em nível de escola ou de sistema, cada um é o livro didático, o livro didático desapareceu, foi substituído por apostila, apostila virou livro didático, da apostila, era aquele recurso de resumo, realmente de última hora, a base nacional comum está estabelecida, acho sim, com um número muito grande de conteúdos, ao mesmo tempo, porque eu vou estudar sociologia e filosofia, eu vou estudar sociologia e filosofia, é, mas se eu leio mal, eu não consegui ler direitinho, eu não consegui, como é que eu vou aprender lógica? Como é que eu vou desenvolver o raciocínio, se a minha linguagem é falha? Como é que eu vou estudar trigonometria, se eu não tenho minha base aritmética? Então, primeiro eu venho com aritmética, para depois eu chegar a trigonometria. Como é que eu vou trabalhar com equação, se eu não sei as quatro ou seis operações básicas? Então, não, a tal série, o aluno tem que sair, sabendo isso aqui. Tabuada mesmo, isso mesmo, etc. Os versos mudam, os critérios mudam, a forma de fazer muda, e tudo isso aqui muda, muda, mas esse é bagunça, a outra série é isso, então é um problema de programar, onde é que vai colocar o programa? Não é só, além de, a escola precisa deixar de ser, simplesmente, se eu bato muito, uma casa de instrução e de ensino, ela tem que ser de educação e de formação. formação vai para o meio ambiente, formação vai para a responsabilidade, responsabilidade social, responsabilidade política, e vai por todos esses caminhos ali, que o que está acontecendo, nós estamos perdendo isso. Até os cuidados mínimos de higiene, às vezes se perdem, porque a escola não faz, e nisso aí entra civismo, entra filosofia, entra sociologia, sim, então não é o problema da base nacional, é a definição do que deve ser um programa mínimo de cada série em cada disciplina. Respondi, decodado. Com a palavra o deputado Chico Lopes. Professor, eu acho que eu tenho pouca coisa assim a perguntar, mas uma das preocupações que eu tenho é que quando, em 71, reforma feita pelos militares, se criaram um bocado de profissões sem ter profissionais para aquela época, contador, administrador de empresa, administrador de empresa, comércio exterior. Agora, nos currículos, nos currículos, não se comportava outras disciplinas, senão esta. o vestibular continuou sendo física, quinto e biologia. Já deu um corte aí que foi formado, os cursinhos se criam naquela época para compensar o ensino de matemática, que reforçava, porque no curso técnico nós temos matemática financeira, nós não tínhamos álgebra, não tínhamos isso, um bocado de coisa. Então, o cursinho nasce daí. E as postilhas também. Então, se cria. Outra, a educação religiosa, tanto que os colégios religiosos apareceram do mapa. Nenhum resistiram a partir daí. Colégios como a Imaculada Conceição, colégios Sobralense, colégios Doroteas, e colégios Doméstico São Rafael, que preparavam as moças para casar, etc e tal. Doméstico São Rafael, inclusive. Pois bem, eu entro no magistério a partir daí, porque eu venho da escola técnica de comércio do SENAC. E eu sabia alguma coisa. O pior de tudo é que criava um laboratório com dois professores sem menores condições. e o aluno não estava interessado, todo mundo queria ser administrador, etc e tal. E eu vejo agora essa mesma situação em que se fala, por exemplo, tem estudo aí que diz que nós estamos precisando de 300 mil professores. mas qual o tipo de professores nós estamos precisando? De física, química, biologia. Quem faz química nas universidades forma três ou quatro físicos. Dois químicos, que esse daí é muito mais complicado. Como é que eu quero fazer? E os que saem, saem direto, saem bacharel e querem ir para a pesquisa, se é tal, não querem ir para a escola. Como é que nós vamos resolver esse problema se não tem professor? Pelo certo, não é atrativo o salário, não é compatível com a realidade e nós estamos o quê? No período da tecnologia mais avançada. Como é que nós vamos resolver esse problema? Primeiro estudando um bocado de besteira que sempre nós estudamos. Embora eu acho que o senhor falou numa matéria aí que eu acho que era ótima que era sobre arte, educação artística. Hoje, a compreensão de música e o bom gosto tem a ver com isso. Está entendendo? Tem um bocado de comportamento que tem a ver também com aquelas certas matérias que lhe davam uma formação mais ampla da arte, da cultura, etc. E hoje, diz, não, nós estamos estudando um bocado de coisa que não necessitamos. Sempre foi assim, o carroção, para que que se via? O senhor lembra do carroção? Para que se via? Que era bonitinha? A gente chegar no final para estar indo dentro. Sempre tem alguma coisa que é necessária, mas será que não é necessária para o resto do mundo aquele tipo de cor? Pode não ser para a gente. Pois bem, eu queria que o senhor desse aqui uma luz como nós vamos resolver esse impacto, nesse momento, que nós estamos interessados no ensino médio, mas o ensino médio que nós queremos mostrar, tem que ter professor que não atende mais as nossas necessidades nesse momento. O senhor poderia dar uma luz nesse sentido? O carroção, era o novo carroção, e o carroção, ele aparecia em qualquer prova final. Por que o carroção? Que a expressão é porque no carroção significava o conhecimento de todas as operações ao mesmo tempo. Botar um meio dividido por pouco, três multiplicado por zero vírgula cinco, mais, então começava todas as operações e eu verificava apenas no carroção. E o carroção é errado, o carroção não sabia converter uma decimal em ordinário, ordinário em decimal, e pronto, lá embora. Essa espécie. Volta também outra coisa, eu costumo dizer que não se pode julgar ninguém em uma época pelo o que acontecia no passado. O passado era o passado, era outra hora, o contexto, etc, etc. O erro realmente de 71 e nós brigando muito, às vezes não podia estar brigando muito, etc., foi dizer que era tinha que ser educação geral e formação técnica. Essa fase foi uma fase que os Estados Unidos viveram em 1920, 25, por aí assim. Precisava preparar de qualquer forma técnico, nível médio, de qualquer forma tinha que preparar pelo bom que ia acontecer, que acabou não acontecendo com o 29. Essa era a fase que se imaginava que o que haveria de necessidade do técnico ou médico, então não podia ser só pelas escolas técnicas. Então, se tentou forçar cinco ou seis anos depois, mudaram. Aqui o governo mudou. Tirou o I e botou O. O um ou outro. Realmente, aí foi para a especialização. Só que muita escola não tentava adaptar, a escola se mudou com isso. e é uma geração realmente, que ela começou e fez o ensino médio e veio pelo outro, aí também esborou. Agora, aprovei no professor e o senhor vai concordar comigo. Ora, nós, nós, somos aquela professora que era formada no curso normal médio. E o curso normal médio era exatamente isso, deputado. A primeira série e a metade da segunda série era o aprofundamento da educação geral que era necessário para ela mencionar no primário, que hoje são as cinco séries financiais. Depois, então, se partia para a didática. Dali para frente a didática. A didática típica. É, a didática típica, é, que ia se aplicar para esses meninos. Porque acontecia o seguinte, havia muito curso normal, que era chamado curso de espera marido. Mas fazia isso aí, enquanto não casa. É, como também tinha a figura do marido da professora. A marida professora trabalhava, e o professor até está nomeado pelo Estado, pelo município, ele diz isso aí, marida professora, tem. Mas acontece que praticamente todos nós, nós começamos, ou nós, pelo menos, pelo menos da minha idade, um pouco menos também, começamos com essa professora. Muito bem. Agora acontece o seguinte, se essa menina termina um curso normal, ela termina com 16, 17 anos, e ali, ela está vocacional, ela entrou ali, ela entrou, ela está dando conta das séries iniciais. Evidentemente, que se ela tiver abertura para ir fazendo outros cursos, ela vai caminhando para outros cursos, e evidentemente, ela caminha também para os cursos posteriores. Eu, eu, e todos nós que vemos inúmeros professores de curso superior, que eles não começaram em curso superior, eles começaram ali, eles começaram lá embaixo, à medida que a idade foi chegando, o conhecimento fomentando, a experiência até profissionalmente, aí ele virou de curso superior. Não, não, não se consegue formar quase, nós não começamos do novo e que ele tiver a gradação. E, evidentemente, as coisas, eu posso dar, são, vocês repitem, dá. Eu tinha, eu tenho uma colega do meu escritório de advocacia, 20 anos formado, não conseguiu passar do exame da UAB até hoje. Mas o que que ela fez? Ela fez doutorado de curso superior e virou professor de direito. O advogado não consegue, mas é professor de direito. Então, há umas distorções nesse tipo de coisa. Formação de professor química, física, não é só química, física, não. Professor de geografia hoje, é espécie extinção. E, principalmente, quando, quando ele se valoriza a pesquisa, se vai para a pesquisa, não vai para o magistério. Aí, professor, vou dizer uma coisa, o senador Darcy Rebevo, quando pegou o projeto da LDB, que ele foi relator, ele brigou muito pela criação do curso normal superior. Mantendo o curso normal médio, habilitando para as séries iniciais, e o curso normal superior, e a outra coisa também é uma resposta. O curso normal superior, que era específico para formar professor. O que é o problema é o seguinte, formar, forma. Agora, entrar dentro da sala de aula é um desastre. Porque ele não forma, ele não é preparado para ser professor, ele é preparado para ser geógrafo, ele é preparado para ser químico, é preparado para ser físico. Se o Instituto Normal Superior, ou então, dizer assim, a formação em pedagogia é genérica. Eu quero saber se ele foi formado para ser professor de física, de química, que não adianta, evidentemente, que se eu não tenho um profissional formado, vamos permitir, bom, eu não tenho um professor formado em química, mas tem um farmacêutico de química, eu não tenho outro, eu não vou ficar sem professor. permita a ele, a ele, que ele venha a uma distéria, mas eu tenho que formar o professor em curso superior até nesse outro degrau. Eu vou, bom, eu preciso trabalhar, tá, etc, eu faço um curso de Instituto Normal Superior, eu vim do professor, começo a trabalhar como professor de educação básica, muito bem, gostei de educação, etc, aí eu prossigo no meu estudo, vou virar professor de Instituto Superior. e não é chegar de cima de uma vila e julgar, porque realmente, e o que fazem é correr, é correr, eu comecei, é dar aula, professor, deputado, desculpe, comecei a dar aula com 16 anos, é, eu comecei com 16 anos, comecei com 16 anos porque a minha professora assumiu que eu podia dar aula de português, mas você é doido, eu vou dar aula de português, muito bem, comecei ali, só larguei quando os alunos começaram a querer estudar na minha curva, mas aí também, aí não dá, aí também chega, tudo certo, mas é uma falta de estímulo, se não formar o professor em específico para educação básica e em curso de formação educação básica, inicialmente, realmente, para as cinco séries iniciais e depois, em tempo superior, esse fez o curso de graduação, para ser professor de física, esse de química, esse de matemática, que não precisa tanto, não, porque física e química em alguma coisa se pode juntar, a matemática e o desenho se podem juntar, duas línguas se podem juntar, agora hoje, quando faz o curso de letras, faz o curso de letras de uma língua só, então, realmente, que letras, e por aí vai, então, o que está pecando e o Darcy Ribeiro, o senador, e que ele brigou, brigou, brigou muito por isso, ele colocou na lei, só que, a lei não funcionou por mais falta de coerção, da coerção legal que deve ser exercida, e a base de formação, não há como formar alguém se ele tem esse conhecimento, ele trabalha aqui, ele trabalha aqui, aí ele ganha mais conhecimento, ele trabalha aqui, que é a outra escola da vida, que é a escola do trabalho. Com a palavra do deputado José Leandres. Senhor professor, eu estou vendo que o senhor realmente saiu de escola, né? O senhor foi professor. Eu fui, e acho que continuo sendo, eu acho que as condições que eu exerci, a de que eu mais gosto é essa, e infelizmente o aluno hoje é que não está estimulando muito a gente continuar a estradia, se a gente não apanhar dentro dela. porque o que falta, antigamente, a gente tinha medo do professor botar a gente para fora. Hoje o professor teria que ser colocado para fora de sala. É verdade. E olha lá, e ainda vem o pai, e a mãe, é, meu filho, coitado, etc, etc. Ainda tem o problema de quando ele é reprovado, porque hoje não se reprova, porque tem medo do trauma, Caramba, é trauma. Calda dia, mais... Danos morais. Ontem eu recebi uma citação, danos morais, cobrando 32 mil. 32 mil. É. Porque o menino não apresentou condições de cursar oitava a semana, e infelizmente a barca não passei para ir. Só para o senhor ter uma ideia, vou lhe dar um dado que saiu no jornal do Ceará hoje. A cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza tem 13.672 alunos que estão sendo promovidos todos os meses, todos os anos, de séria para séria, e todos eles são analfabetos. Não sabem ler, não é saber ler, interpretando. essa belê, digamos, a grafia, ver o CO, o MI, etc. Mas, eu gostaria de perguntar ao senhor, porque eu fui diretor de colégio durante muitos anos, 30 e tantos anos diretor de colégio, e o senhor falou algo aqui que eu acho que foi, é fundamental no ensino médio. Ao meu tempo de professor e de diretor de colégio, era professor e diretor. O diretor do colégio sempre tinha, dava aulas, eu dava aulas de português e sobretudo de literatura. E nós tínhamos os autores consagrados. Hoje, o ensino médio, ele vive da apostilha com os bisus, os tais célebres bisus. se nós continuarmos com o ensino médio somente vazado em apostilas, e apostilas que tem como preocupação uma só finalidade é ver se o menino passa no vestibular, então, aí nós não teremos mais totalmente o ensino médio estar destruído. Porque o manual, eu sou formado em filosofia, em teologia, em psicologia, estudei na Alemanha, e é interessante, é o único lugar que eu vi, que eu tive na França também, o único lugar que eu vi onde não se tem o manual. Não se tem o manual. Hoje, não vai-se para a escola, a escola diz, as apostilhas daqui são essas. e a escola, ela comercializou-se de tal maneira que ela vende desde a farda, da camisa que o menino vai vestir, até a apostila que ele tem de comprar. E todos têm de se comprar a apostila daquele colégio. Porque a apostila daquele colégio é feita para aquele colégio. Não é o manual que é universal, que ensina a ciência como tal. o senhor não acha que enquanto nós não lutávamos para que os manuais voltem, porque geralmente os manuais eram feitos por uma série de professores competentes que redigiam aquele manual. E o MEC tinha a recomendação dos manuais. Hoje o MEC coloca cada ano que se passa, isso é triste, se é indicado um livro, o menino tem, digamos que sejam quatro irmãos. O irmão que fez o primeiro ano do ensino médio, já no segundo ano do ensino médio ele tem que ter outro livro, outra apostila, porque aquela não serve mais. Isso aqui é tudo comercializado. se nós não voltarmos aos cérebros manuais que foram onde nós aprendemos, nós velhos professores e nós velhos alunos, eu acho que nós não teremos ensino médio recuperado, não. E outra coisa muito triste, eu não sei, eu sou psicanalista, fui formado na Alemanha como psicólogo, depois fiz psicanálise na Alemanha. Eu nunca ouvi dizer que o aluno por não ter logrado, porque não estudou, porque foi preguiçoso e não alcançou, e eu fui diretor de um colégio que aprovou sem ter o tal cursinho, nós não tínhamos o cursinho, era o terceiro ano científico, então 96% desses alunos saiam direto e eram aprovados nos vestibulares. Hoje, esse colégio, infelizmente, o Chico Lopes disse que era o colégio de Ocesano, hoje, esse colégio está na mão de um grupo que explora educação no Ceará, que tem escola em várias cidades e que tem também faculdade em várias cidades, então, esses vendem educação, vendem educação, porque outrora nós dizíamos que o professor era aquele que não se preocupava em ensinar, se preocupava em educar. Você levava para o menino o sentido da educação, não é o conhecimento, digamos, eu chamaria primário daquilo, mas era o complexo, educava-se o homem, pensava-se no homem, hoje não se pensa mais, pensa-se naquele menino que vai ser aprovado no nosso vestibular. Então, você deve ter visto isso hoje no jornal, ele é do mesmo estado que eu. Outra coisa muito interessante, eu vou lhe dar um exemplo muito significativo, uma criança de 15 anos da minha cidade, cujo ensino hoje público é modelo nacional, é a cidade de Sobral, foi aqui premiado várias vezes, no segundo ano do fundamental, o menino já sabe ler, e ler já interpretando naturalmente de conformidade com a idade, nós tivemos um menino com 15 anos que fez o vestibular para a medicina e tirou o primeiro lugar na faculdade de medicina que é a mais rigorosa do estado do Ceará, que é a faculdade federal. Como o menino estava ainda no primeiro ano do ensino médio, aí a faculdade não quis aceitá-lo. O que vale é que o nosso conselho de educação, o conselho estadual, tem uma pessoa que o nosso Chico Lopes conhece muito bem, cabeça muito boa, Edgar, ele simplesmente pediu para fazer, ele pediu para o conselho fazer um exame do menino dos três anos e o menino tirou o primeiro lugar novamente. Aí ele entrou na justiça, o próprio conselho entrou na justiça e obrigou a faculdade matricular ao aluno. Aí nós fomos estudar por que que aquele aluno tinha tido esse privilégio de que, com 15 anos, se aprovado no curso que hoje é tido por excelência, sobretudo nas faculdades públicas, de medicina, sobretudo, é porque o pai do menino tinha sido aluno daquele colégio, nós tínhamos sido diretor, e nunca deixou que o menino dele pegasse numa apostila. ficasse sempre com os manuais na mão. Então, eu perguntaria ao senhor se o nosso problema não reside nessa, eu chamaria, nessa síndrome triste do vestibular para provar e das apostilas que realmente são muitas vezes mal feitas e que só tem uma preocupação. Não é fazer com que o menino raciocine, mas fazer com que ele apreenda decore os bisus para que ele possa ser aprovado. Uma palavra, professor. Eu estou gostando muito dessa sessão aqui, porque essa é uma reunião de professores. E aí a gente se sente em casa. O senhor tocou numa coisa muito interessante e a memória da gente vai trazer. Bom, eu dava aula de português em geografia, entre outras. Dava em turno da manhã, em turno da tarde, em turno da noite. O aluno no turno da noite já era que ele realmente trabalhava, a dúvida, etc, etc. Aconteceu o seguinte, e aí vão lembrar disso. No turno da manhã, no turno da tarde, de geografia, eu pedi o livro Arolde Azevedo. Arolde Azevedo. Muito bem. Muito bem. Agora, quando chegava à noite, eu não podia colocar no aluno na noite Arolde Azevedo. Então, eu paro na noite, eu tinha Armando Sampaio. Armando Sampaio. E o senhor vai levar mais. Português, quando eu trabalhava no turno da manhã, da tarde, eu tinha Rocha Lima. Muito bem. Quando eu chegava à noite, eu ia para a Zé Cretela, o Batista da Luz. Agora, o que aconteceu? E mais, quando alguém pegava matemática no curso científico, eu criei de roxo. Ele ficava roxo, mas era, eu criei de roxo. E quando ele ia para o clássico, pegava o HC Maeda. Muito bem. O que acontecia? Aí eu volto. Havia um problema em nível nacional, um problema mínimo. Como havia o programa mínimo, o que eu tinha que saber, eu como professor, eu tinha que dosar. No turno da noite, eu vou tocar o aroto, porque o aroto realmente desse tamanho, eu tinha que ter tempo ler e estudar. E o turno da noite, eu tinha que ler alguma coisa mais resumida. Muito bem. Então, dosar, mas o programa era o básico. O básico eram os dois. se eu pegava o clarô das bebidas com o Rocha Lima, eu podia tocar exercício de casa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O turno da noite, eu tinha o cuidado de colocar na quinta e na sexta. Olha, sábado e domingo a gente tira algumas horinhas também, mas precisa fazer exercício. Mas era uma coisa resumida. Aí volta a questão do livro, que eu dizia o problema do preço. Ora, quando a editora é a hipótese de editora, não tem problema nenhum, era isso. Quando a editora nacional contratava a do outro, ele é vendido, contratava um dos melhores professores de geografia do Brasil. E pagava bem pelo livro. E ela podia pagar bem direito a tonal, porque ela ia vender quantos milhões daquele livro? A mesma coisa, a outra, prepare o livro aí para o turno da noite. Muito bem. Então, eu vou preparar o português do João Batista, Zé Batista Alonso. Muito bem. Era excelente professor? Era. Habituado a trabalhar com aquele aluno de menos tempo? Era. O livro estava dentro do mesmo programa? Era. Podia pagar bem? Podia. A editora tinha prejuízo? Não. Porque a tiragem era violenta. E mais ainda, tinha, diz, porque mudança que o livro também não pode ser engessado e fossilizado. Senão, ainda vou chamar tibia perônio de tibia perônio e eles vão acabar comigo. não pode mais. Muito bem. Mas, acontece que o próprio, o próprio estudante fazia o seguinte, ele já tinha aquele aluno da frente, o que tinha uma dificuldade, que vendia o livro para ele e ele vendia o dedo por detrás. Podia ter essa sequência, mas o livro era nacional. Havia um programa nacional. Esse programa era cumprido. na hora que acabou isso, então, cada editora fez um livro, cada escola fez um livro, fez, a tiragem é pequena, o preço sobe e não contrata os melhores. Não contrata. E vem uma outra coisa, acabou a escola religiosa, acabou a escola religiosa, mesmo aquela filosofia religiosa, e entre os católicos havia diferenças. Aí tinha aquela escola que era espírita e tinha outra que era metodista, a outra era presbiteriana, tudo isso. Hoje a gente verifica que é tudo igual. A sua escola do Ceará está igual à escola do Rio Grande do Sul, igual à escola do Amazonas, lá do interior do Amazonas. Por quê? Porque aí virou escala. Eu vendo é apostila. E quando eu vendo apostila, eu não estou levando formação. Eu não estou levando educação. Eu estou levando ensino classificado. Realmente, mas aí eu acho que o caminho ia voltar assim. É preciso estraçar o programa mínimo de alguns conteúdos, pelo menos. Pelo menos os conteúdos básicos, que aí não tem como. Tem coisa que botar na forma, tem coisa que só botar na forma mesmo. Por que que esse menino passou? Passou porque tinha biblioteca em casa e o país via e via o tempo todo. O outro, evidentemente, não estava nesse caminho, dessa forma. Quero agradecer ao professor pela belíssima contribuição. Eu acho que, de fato, apontou caminhos para que a comissão e o relator possam apreciar no seu relatório e o conjunto de deputados e deputadas possam debater. Quero aqui dizer que, de fato, construíram, sim, a questão do currículo mínimo nacional, mas talvez eu compreenda também que precisa ter o conteúdo mínimo do programa. Eu acho que esse talvez seja a grande orientação. O senhor colocou várias, apesar de ser um pouco mais, o senhor ser mais jovem do que eu, porque tem mais tempo de juventude, mas eu vivi muito a sua experiência. por essa vontade, não sei por ser mais jovem, mas eu vivi um pouco da experiência que o senhor colocou. Também estudei no período noturno, abri uma padaria cinco horas, dormia meia-noite e na época, eu peguei uma época que o governo do estado resolveu então dizer o seguinte, o segundo grau ele é um pouco mais fraco, então o aluno tem que estudar mais tempo. Então teve seis aulas, eram cinco, então a gente começava seis, saia onze e vinte. Então assim, deu de fazer um... Não tinha mais. Não tinha mais. Tinha mais nenhuma energia. Hoje eu criticava o seguinte, que a CLT coloca o trabalho noturno depois de dez horas da noite. É dez horas da noite o pessoal está saindo. Foi em 1940. Hoje não tem como não. Aula. Como é que acaba a aula da noite até nove horas da noite? Então é isso. Então quero aqui agradecer em nome da comissão. Também dizer que vamos aí fazer contato novamente em qualquer dúvida. e vamos encontrar sempre pelo Horizontino, Menino, né? Vamos tomar um café, comer um pão de queijo. Então quero que agradecer também os assessores, os convidados. Muito obrigado. E quero também convocar a nossa próxima reunião para terça-feira que vem. O plenário é definido. Obrigado.